Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. E a história de hoje pega fogo, porque o título é isso aí mesmo, pega fogo cabaré. Ela gosta de conquistar homens comprometidos. Alice, ela falou que tem atração por conquistar homens comprometidos e ela veio contar várias histórias aqui de homens que ela fez questão de conquistar. E ela falou que ela sabe que vai ser muito julgada nos comentários, mas que ela lê cada comentário de vocês. E a história é fogo no parquinho, gente. E olha, eu tô achando que a Alice é meio nifomaníaca, hein? Sei não, hein, Alice? Mas vamos lá ver como que é isso, como que ela pega esses homens, da onde eles surgem. Vocês estão achando que é... Aguardem, aguardem que vocês vão... Tem até pastor de igreja aqui no meio. Mas vamos lá. Oi Dani, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu amo seus vídeos e a forma como você comenta as histórias. Aliás, eu quero só ver o que você vai comentar da minha história. E por favor, fale o que você pensa. Vou adorar saber. Faz tempo que eu venho pensando em te mandar um e-mail, mas me falta tempo e coragem. Minha história é pesada e eu sei que eu vou ser julgada. Mas ok, eu mesmo me julgo, pois eu sei que eu estou errada. Fazer o quê? Bom, me chamo Alice, não vou contar detalhes da minha infância, pois eu acho que não tem relevância nesse caso. Eu tive uma infância e adolescência absolutamente normal. Tive pais carinhosos, presentes e irmãos maravilhosos. Sempre tive uma vida confortável financeiramente e sempre estudei em bons colégios. Fiz intercâmbio, viajei muito, não sou de família rica, mas sempre tive tudo. Na verdade, eu não tenho nada para me lamentar. Só para deixar bem claro, apesar dessa minha bizarrice em querer conquistar homens casados, eu não faço isso com ninguém que seja especial para mim. Jamais sentei algo com cunhados, tios, primos, namorado de amigas. Eu pego homens aleatórios que de alguma forma mexeram comigo e me instigam a esse desafio, mas eu não tenho nenhum grau de parentesco, de amizade com esses homens. E ela quer deixar claro que todas as relações sexuais delas são feitas com preservativo. Bom, as coisas começaram da seguinte forma. Aos 22 anos, me formei em arquitetura numa ótima faculdade. Fiquei um ano viajando pelos Estados Unidos para aprimorar meu inglês. Quando voltei ao Brasil, já consegui um bom emprego numa famosa construtora da minha cidade. No escritório que eu trabalhava, toda a equipe era do sexo masculino, somente eu de mulher. Eles me mimavam bastante, eram muito gentis, eram todos casados e me respeitavam muito. Às vezes, até demais. Modéstia à parte, eu sou uma mulher bonita, eu tenho 1,62m, 54kg, olhos verdes, cabelo louro, corpão, violão, todo natural. Me alimento bem, vou à academia quando dá. Adoro uma cerveja e um McDonald's. Me considero interessante e inteligente. Tenho muito bom humor e sou bem extrovertida. De verdade, o fato de eu ser a única mulher na equipe e nunca ter recebido nenhum xaveco desses caras, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Bom, então vou relatar aqui por alguns casos que aconteceram comigo. O caso 1, colega de trabalho. Um belo dia, estávamos todos almoçando, quando surgiu o tema traição. Um dos meus colegas, vou chamá-lo de Ricardo, comentou. Eu não tenho coragem de ir até uma mulher e xavecá-la, conquistá-la, por eu ser casado. Vai que eu levo um fora. Mas, se a mulher chegar até mim, eu vou com certeza dar a corda. Homem não nega fogo jamais. Depois, outro colega falou. Não adianta não, homem é que nem cachorro. Mesmo comendo pedigree em casa, ele vai querer revirar o lixo da rua. Dani, naquele momento que a U me afixa, na hora eu pensei. Então é isso, esses caras não chegam até mim, pois eles têm medo de levar um fora e a fofoca se espalhar. Mas todos topariam uma escapada. Ricardo era um gato. Pensem num homem bonito, inteligente, charmoso. Nessa hora eu não tive dúvidas. E naquele dia mesmo, comecei a dar ideia pra ele. Comecei a fazer piadinhas de conotação sexual. Eu ia trabalhar com umas roupinhas mais ousadas, inventava desculpas pra ficar próximo a ele. Ele começou a retribuir. Um dia, quando estávamos sozinhos no escritório, nos beijamos. Ambos tomaram uma atitude juntos. Foi um amasso muito bom. No outro dia, mandei uma mensagem pra ele, sugerindo terminarmos da onde tínhamos parado. Ele acatou a ideia e fomos a um motel. E, gente, dei um chá nele, se é que vocês me entendem. Ele ficou apaixonado. Saímos depois mais algumas vezes. Ele até ameaçou terminar com a esposa e ficar comigo. Mas não era isso que eu queria e terminei com ele. A mulher de Ricardo, acho que nunca suspeitou de nada. Inclusive, era uma mulher lindíssima. Sinceramente, muito mais bonita do que eu. Super bem de vida. Uma família tradicional na cidade. Depois dessa experiência com o Ricardo, eu comecei a conhecer um outro lado meu. Um lado sedutor e safado. Só dar um adendo aqui, que ela fala uma mulher lindíssima, né? Gente. Homem. Ela quer mostrar pra gente aqui que a natureza do homem é trair, né? Você vai ver que ela vai falar isso várias vezes. A Khloe Kardashian. Mulher linda. Cheia de dinheiro, né? E vive sendo traída. Tipo, o cara engravidou outra mulher na época que ela estava grávida. Então, assim, não quer dizer que a mulher é linda, maravilhosa. É que quando o cara realmente tem aquela coisa de não ser fiel, e ela fala que ela não acredita que existe homem fiel, pois ela vai contar várias histórias aqui. Então, meu Deus, tô até com medo do meu marido. Já tô com a pulga atrás de olhar sobre Marcos. Eu sempre achei que ele era fiel. Agora eu já não sei mais. Mas vocês estão entendendo? Tipo, ela falou, a mulher do cara é linda, a família é tradicional, rica e tal. Tem homem que tá cagando pra isso, né? Ele tá ali, ele quer trair. Ele quer mostrar que ele é o bom. Bom, nessa altura, Dani, eu tinha 24 anos. Eu queria muito explorar um pouco mais essa situação de homens infiéis. E tive uma ideia. Sempre que eu via algum homem interessante, eu dava em cima. Independente se ele fosse comprometido ou não. Eu queria ver quantos homens realmente resistiriam a mim. Abaixo eu vou contar algumas experiências, mas foram muitas. E já adianto a vocês. Não existe homem fiel. Existe homem sem oportunidade. A paquera do bar. Essa foi a minha segunda experiência após Ricardo. Eu estava num barzinho com algumas amigas e vi um cara em outra mesa com dois amigos. Ele tinha uma aliança enorme na mão direita. Ele era sério e pouco sorria. Ele tinha pinta de rico e antipático. Mas nem me importei. Avisei as minhas amigas, que nessa altura já sabiam de tudo. Fui até a mesa onde ele estava, sentei ao lado dele, sorri, joguei o cabelo e falei Oi, tudo bom? Eu estava te olhando de longe e te achei muito bonito. Como você se chama? Ele desmontou. Na hora, ele abriu um sorriso e disse Mateus. Eu falei Oi, sou Alice. Tenho 24 anos. E comecei a me apresentar, perguntar sobre ele. A conversa foi fluindo. Quando vimos, era duas da manhã. Nesse meio tempo, chegou algumas mensagens no celular dele. Ele me pedia licença e respondia. Outras duas vezes, ele foi atender o telefone. Inclusive, uma das ligações era a videochamada. Eu ali no canto pensando Coitada dessa mulher. Ela está achando que com isso vai resolver alguma coisa? Quando ele desligou a chamada e se sentou à mesa, eu cochichei no ouvido dele e falei Mateus, eu estou louca de tesão por você. Vamos para um lugar mais calmo? Ele imediatamente se levantou, pagou a conta e fomos ao motel. Ele nem era bom de cama, mas o fato de eu estar ali com um cara comprometido me deixava super louca. Como não devia nada a ninguém, eu morava sozinha. Ele me deixou na porta do meu prédio e nunca mais o vi. Eu não peguei o telefone dele, nem ele o meu. Caso 3, o mecânico. Eu estava na casa da minha irmã em outra cidade, passando o feriado de 12 de outubro. Nesse dia, o carro dela estava com um barulho estranho e ela achou melhor levar numa oficina. Quando chegamos lá, vi um dos mecânicos. Vou chamá-lo de Aguiar. Em uma salinha, ele estava todo meigo, amoroso, com uma mulher. Acho que era namorada. Ele usava uma aliança na mão esquerda. Então, era esposa ou namorada? Ele era feinho, baixinho. E pensei... Esse cara não vai pensar duas vezes se eu der bola pra ele. Eu era muita areia pro caminhãozinho de Aguiar. Fiquei num canto olhando muito pra ele, enquanto minha irmã conversava com outro mecânico. Aguiar percebeu meu olhar e veio falar comigo. Conversou formalmente, sem nenhuma intenção. Acho que pela falta de autoestima ou por medo. Mas eu sou caruda e falei... Você tá afim de ir pro lugar mais calmo? Dane do céu! Esse homem começou a tremer, ficou roxo de vergonha e disse que era casado. Eu falei... Não perguntei se você é casado. Só quero te conhecer melhor. Ele virou as costas e sumiu. E eu fiquei brava e pensei... Poxa, um baixinho feio desse me dispensando. Dali a pouco, Aguiar voltou, me puxou pelo braço, me levou numa salinha fedida, bagunçada. E perguntou se poderia fazer um oral em mim. Foi maravilhoso. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E... Assim foi a experiência dela com Aguiar. O gerente. Esse caso é um pouco mais sentimental. Acabei me apaixonando pelo gerente da minha conta bancária. Vou chamá-lo de Fábio. Ele era sedutor, charmoso, alto, negro, tinha um sorriso lindo. Obviamente, ele tratava todos os clientes bem. E eu também, né? Eu estava querendo pegá-lo há muito tempo. Eu tinha ele nas minhas redes sociais e sabia que ele era casado e tinha três filhos. Ele tinha 42 anos. Não era nem tão novinho. A esposa dele era caixa na mesma agência. Um dia ele me ligou e pediu pra eu fazer um consórcio de carro pra ajudá-lo na meta do mês. Não pensei duas vezes e disse... Eu faço. Se você me levar no motel e deu uma risadinha pra deixar a conversa mais suave. Ele ficou sem graça, desconversou. Mas aí eu fui comendo pelas beiradas e ele entendeu o recado. Ele fez uma graça e me chamou pra almoçar no dia seguinte. Quando cheguei no restaurante, ele já estava aguardando. Ele estava super cheiroso, com um terno lindo. Assim que me sentei, ele disse... Eu não nego o fogo. Daqui nós vamos pro motel e é isso. Bom, eu fiz o consórcio. Ele já estava até com um contrato. Um consórcio de 57 mil reais na pasta. Só fui ler depois. Na hora assinei os papéis de olho fechado. Mas ok, fui contemplada cinco meses depois. Depois do almoço, seguimos ao motel e passamos a tarde lá. Foi perfeito. Ele era muito mais do que eu imaginava. Eu nunca tinha visto um pênis daquele tamanho. Depois desse dia, ficamos literalmente juntos por quatro meses. Amantes mesmo. Eu me apaixonei por ele. Mas depois desses quatro meses, a paixão deu uma esfriada. A mulher dele estava suspeitando do nosso caso. Entre outros problemas, nós nos distanciamos. Depois de um tempo, ele foi promovido e mudou de cidade. De vez em quando, ele me manda nudes e eu retribuo. Mas nunca mais nos vimos. Caso 5, meu vizinho. Sim, me mudei de apartamento e me deparei com um senhor de 60 anos de idade no elevador. Muito bem vestido, barba branca, olhos azuis. Ele só falou boa noite, mas nada. E eu gostei. Adoro desafios. Perguntei para o porteiro quem era ele. O porteiro me passou a ficha completa. Achei interessante o currículo dele. Principalmente porque ele era casado. Tinha até netos. Um belo dia, resolvi passar em frente ao apartamento dele para ver se ele me via. E não é que ele estava saindo naquele momento. Tomei a liberdade e falei. Oi, sou Alice, do apartamento 74. Nos vimos essa semana, lembra de mim? Ele disse que sim. Eu pedi a ele seu telefone e ele me deu. Na mesma noite, mandei nudes. E ele falou. Menina, você é maluca? A minha esposa é brava, hein? E eu disse. Sobe aqui no meu apartamento. Vem tomar um vinho. Depois de 30 minutos, ele estava lá. Com certeza, ele fez uso de alguma pílula sexual. Pois ele ficou muito tempo ereto. Eu não vou dizer que foi ótimo. Ele estava bem fora de forma. Até achei que esse homem ia ter um treco. Mas adorei ver um senhorzinho de 60 anos, casado, ficando comigo. Depois dessa noite, não quis ter mais nada com ele. Ele ainda ficou atrás de mim um tempo, mas depois desencanou. Caso 6, o porteiro. Lembra do porteiro que eu fui pedir informação do vizinho? Ele tinha uma namorada louca de pedra. Já tinha visto ela algumas vezes na portaria do prédio, dando barraco de ciúmes. Ele era um rapaz jovem, uns 20 anos, eu acho. Um menino bom, esperto. Morava na comunidade. Tinha várias tatuagens pelo corpo e um jeito bem safado. Eu nunca tinha chegado nele, pois eu tinha medo de prejudicá-lo no trabalho. Afinal, eu era moradora do prédio que ele trabalhava, mas não teve jeito. Eu estava doida por ele. Eu sabia que ali o esquema seria fácil. Um dia, armei um esquema para colocá-lo dentro do meu carro. Ele saía às 7 da noite da portaria. A namorada esperava ele na esquina, pois ela trabalhava de babá ali perto. Nesse dia, encostei meu carro, que tem isso filme, ao lado da guarita. Eram 6h55 e falei, sai daí e vem, entra aqui. Ele não me perguntou nada, só fez o que eu mandei. Depois que nos afastamos do prédio, ele se sentou no banco do passageiro e já começou a me acariciar ali mesmo. Achei uma rua isolada e ficamos ali dentro do carro. Não foi tão bom quanto eu imaginei. Ele era muito afobado e bruto. Depois, deixei ele num ponto de ônibus. No outro dia, ele me disse que a namorada fez um barraco em frente à casa dele. Mas, como sempre, ele contornou a história e tudo acabou em pizza. Ficamos várias outras vezes. Todas as vezes foi rápido e escondido. Mas, essa é a loucura que me instiga. Da última vez que ficamos, foi na garagem do prédio, em plena luz do dia. Atualmente, ele está noivo e a namorada engravidou. Ele sabe da minha tara por homens comprometidos. Inclusive, ele já me ajudou com outros dois homens. Nós somos amigos coloridos. Caso 7. O pastor. O pastor já tive aventuras com vários homens da igreja. Mas, de longe, os homens da igreja evangélica são os mais safados. Eles posam de santo, de homem de família. E, na verdade, são tudo uns embuste e ruim de cama. O último que me relacionei foi o pastor Carlos. Minha prima ia numa igreja evangélica há muitos anos. E o pastor da igreja era uma pessoa muito querida. E tinha uma família bem grande. Cinco filhos biológicos e dois adotados. Ele tinha 55 anos. Enfim, ela sempre comentava desse pastor da igreja. A esposa dele era um amor de pessoa. Todos gostavam deles. Até que eu comecei a ficar atenta em conhecê-lo. Assim que bati o olho, já saquei que não ia ser fácil. A esposa estava sempre por perto e ele sempre pagando de bom moço. Bom... Ai... Ahn... Depois daquele dia, eu percebi que esse homem mudou comigo. Ele sempre se sentava do meu lado, me elogiava, fazia piadinhas. Eu retribuía e gostava de ficar encarando as partes íntimas, até deixar ele constrangido. Um dia teve um churrasco dos aniversariantes do mês da igreja numa chácara. Coincidentemente ou não, a família dele não foi, só ele. Eu já cheia de planos, fui com um short bem curto e usei a mesma calcinha vermelha do dia que tinha caído no chão. No meio do churrasco, cheguei nele e disse... Pastor, eu gostaria de conversar com o senhor rapidamente, eu preciso de um conselho. Na hora, ele pediu licença para as outras pessoas que estavam próximas e me levou até a varanda da casa, que ficava um pouco mais afastada. Mas dali, as pessoas ainda podiam nos ver. Eu queria ficar sós com ele. Então eu disse... Pastor, eu quero transar com você hoje e agora. E ele disse... Fui andando atrás dele até que sumimos dos olhos dos curiosos. Ele me puxou pelo braço, me jogou no chão, me penetrou com força. No meio do ato, eu pedi para que ele colocasse preservativo e ele não queria colocar. Mas aí colocou. Foi péssimo. Ele era muito ruim de cama. Depois desse episódio, ele me procurou várias vezes. Acabei cedendo, pois queria ver se ele realmente ia continuar sendo ruim de cama. Fomos algumas vezes ao motel e uma vez na casa dele. Sim, ele me levou para transar com ele na cama que ele dorme com a esposa dele. Ele melhorou um pouquinho, mas ele sempre era muito bruto e rápido. Ele não tinha play liminares e ele gostava de puxar meu cabelo com força. Um dia ele pediu para eu fazer um fio terra nele e ele adorou. Ele também adorava muito sexo oral. Mas eu que tinha que fazer nele. Ele não podia fazer em mim porque era pecado. Bom, tem até pena da esposa dele. Uma mulher tão boa, casada com o embuste dessa laia. A vantagem é que não foi muito difícil dar um baça na relação, pois ele sabia que se eu abrisse o bico, eu arruinaria a vida dele. Bom, o terapeuta. Para não deixar o e-mail muito grande, esse vai ser o último. Eu fazia terapia há um ano, quando comecei a reparar mais em Edinaldo. Ele era um homem comum, nada demais. Mas tinha uma foto dele com uma esposa na Torre Eiffel, na mesa do seu consultório. Eu achava linda a foto e sempre comentava. A esposa era muito diferente de mim. Ela tinha traços indígenas, cabelos lisos, escuros, pele morena. Era muito bonita, mas bem diferente. Até que eu comecei a me sentir atraída por ele, movida pelo desafio de conquistá-lo. Seria bem difícil. Primeiro pela relação paciente-terapeuta. E porque ele sempre deu a entender que gostava de belezas exóticas e raras. E eu sou uma mulher comum, bonita, mas comum. Então eu tinha dúvidas se ele me acharia bonita e interessante. Nossa, esse caso me deu trabalho. Gastei horrores com terapia, pois aumentei as quantidades de sessão na semana e tive que inventar várias histórias para poder ter assunto. Eu sabia que eu não podia chegar pulando em seu colo. Ele era muito profissional e certamente ia me dar um fora. Então em uma das sessões eu cheguei nele e falei que eu queria revelar um segredo que ninguém sabia. Mas que eu estava confusa. E falei, eu gosto de coisas difíceis. Eu sempre me interesso por homens comprometidos. Eu tenho tesão no inacessível. E ele disse, o que faz você ter esse sentimento? Eu falei, não sei. Mas eu alimento esse sentimento todos os dias até eu conseguir. Depois que eu consigo, eu me acalmo e parto para a próxima. Nessa hora, fuzilei ele com os olhos e comecei a tirar minha blusa. Ele tentou se esquivar, mas nos entregamos. E ficamos ali mesmo. Depois, conversamos abertamente. Ele disse que sempre se sentiu atraído em mim, mas que jamais tentaria algo comigo, pois amava muito a esposa dele. Obviamente, depois dessa loucura, eu troquei de terapeuta. Nos encontramos duas vezes. E depois, ele pediu para eu não procurar mais, pois ele se sentia culpado. Bom, é isso. Resumir ao máximo algumas histórias para ilustrar as situações. Foram várias vezes. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Afirmo para todas as alistas do canal. Homens são infiéis por natureza. Não existe homem fiel. Em algum momento vai rolar uma traição. Eu sou abusada. Eu vou atrás, eu pago para vir. E eles nunca negam. Até hoje, não teve nenhum homem, nenhum, que negou fogo para mim. Bom, sabe a conclusão que eu chego, diz tudo? A maioria dos homens são ruins de cama. A grande maioria não sabe nem o que está fazendo e se acha o máximo. Eu acredito que é por isso que a maioria das mulheres, depois de algum tempo de relacionamento, se tornam frias e frígidas. Não é culpa delas. E sim desses homens ruins de cama que não sabem satisfazer uma mulher. Se comigo, que era uma aventura, eu conseguia sentir isso, imagina com uma mulher que o cara está lá todo dia com ela, que tem filhos, rotina, boletos. Sem contar na falta de romantismo e sedução. Eu nunca me casei. Eu nunca pensei em ter filhos. Eu tenho pânico de me imaginar numa relação. Só me casarei no dia que eu achar um marido que aceite um relacionamento aberto e que seja muito bom de cama. Do resto, eu estou fora. Bom, aqui contei algumas histórias onde eu tive que investir no homem. Mas a grande maioria das vezes, eles chegam até em mim. Se eu mostro qualquer mínimo sinal de interesse, é mais rápido ainda. E eu só digo uma coisa. Abre os olhos, Alice. Caraca, Alice! Você vai deixar a gente com a pulga atrás da orelha agora, né, mulher? Pelo amor de Deus. Olha, até hoje eu achei que meu marido era super fiel. Mas agora eu já nem sei mais, né? Mas eu acho que ela está certa. Não existe homem fiel. Não existe homem fiel. Existe homem com falta de oportunidade. E eu posso falar mais? Até pra mulher, eu acho que a mulher talvez ela se segure um pouco mais. Mas eu vou te falar que tem muita mulher infiel por aí também, tá? Muita. Mas muita mesmo. Tá? Pra mim tá pau a pau. Isso aí eu sei do que eu tô falando, porque eu recebo várias mensagens, várias cartas. E temos muitas mulheres infiel. Talvez por causa disso, né? Você falou que muito homem ruim de cama. Bom. Mas vamos... Eu quero entender aonde é a parte... Qual é esse... Bom, isso é uma fissura que você tem, né? De se relacionar com homens casados. Então, isso assim... Isso deve ter uma explicada... Eu devia ter chamado Sabrina pra esse vídeo. Porque isso deve ter uma explicação psicológica, com certeza. Vamos lá, gente. Eu pensei em algumas teorias aqui. Por que uma mulher se interessaria somente por homens casados. Bom. Eu acho que é o seguinte. O homem, quando ele é casado, ele se sente mais seguro, né? No relacionamento. Talvez ele aja de uma forma mais natural e mais descontraída. Então, esse cara, ele realmente se torna ali um homem mais interessante. Eu acho também que o homem, por ele viver full time aí com uma mulher, né? Com uma companheira. Talvez ele conheça mais do sexo feminino. Então, isso aí encante aí a nossa Alice. A minha mãe falava uma coisa assim. Se ele tá com alguém, é porque ele é bom. Nem sempre, né? Já vimos aqui vários homens casados que são uma peste. Mas, tem pessoas que ainda tem esse pensamento. Peraí, aquela mulher tá sempre sozinha? Ela tem algum problema, cara. Não é possível. Ou então, nossa, aquele cara, ele tá sempre namorando, né? Tá sempre acompanhado. Nossa, ele deve ser muito bom. Tem gente que tem esse pensamento. Tem também, talvez, a Alice fala aqui que ela não pensa em casar de jeito nenhum. Ela não quer se casar de jeito nenhum. Então, eles não cobram nada, né? O cara é casado, ele vai te cobrar o quê? Então, de repente, você goste aí desse tipo de relacionamento sem cobranças. E você prefira aí estar com um homem casado. E tem também o desafio da conquista difícil, né? Você mesmo fala, depois que você conquista, perde a graça. Eu tive uma época da minha vida, mas não eram homens casados. Que eu tinha meio essa coisa, sabe? De querer conquistar uma pessoa. E quando eu conquistava, eu já não via mais graça ali naquela pessoa. Mas foi um período lá distante. Bom, mas eu achei aqui uma matéria, um texto de um psicólogo. E ele falou assim. Existem muitas hipóteses pra explicar a atração que algumas mulheres têm por homens casados. Eu aposto no medo da rejeição. Se eu tentar um relacionamento e não conseguir, eu vou me sentir rejeitada. E isso é muito doloroso pra mim. Agora, se eu investir numa conquista e não tiver a chance de ganhar, aí tudo bem. Eu não me sinto rejeitada. Afinal, o cara é casado. Vocês entenderam? Então, isso eu acho que faz um fundo de sentido também. Um medo, talvez, que você tenha da rejeição. Por quê? Você não vai se sentir rejeitada. Afinal, o cara é casado e ele realmente não ia poder ficar com você. Então, você já entra numa relação. Você já entra ali naquela conquista. Sabendo que o cara não vai estar com você. Então, você pensa assim. Ah, ele não vai me rejeitar. Porque eu também não quero ficar com ele. Porque ele já é casado. Bom, aí ele diz o seguinte. É como a história do menino que não estuda o ano inteiro. Chega na véspera da prova. Ele tenta ver a matéria inteira. E claro que não vai dar tempo. Mas se ele passar, ele é um gênio. Se não passar, já era de se esperar. Porque ele não te estudou. Não deu tempo de estudar tudo. Muitas mulheres, elas gostam também de participar de um triângulo amoroso. Isso, por si só, não é ruim. Desde que elas sejam felizes assim. Se elas preferem essa situação a ter de viver um relacionamento convencional. Em que está sempre um à disposição do outro. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é quando começam a desejar que aquele homem que ela se envolve no triângulo seja somente dela. O grande atrativo dos homens casados é justamente o fato deles não estarem disponíveis o tempo todo. Se isso pode ser desconfortável por um lado, pode ser muito cômodo por outro. Pois não existem regras. Tem gente que sonha em se casar, ter filhos e viver para sempre com um homem só. E há quem se satisfaça em amar, mesmo sabendo que não é a única na vida dele. Não sei se existe certo ou errado. Isso é o psicólogo que está falando, né? Se a pessoa estiver sendo sincera com ela mesma. O que não pode é querer que o outro mude para se encaixar nos seus planos. Bom, eu acho que tem muita coisa a ver aí do que o psicólogo falou, né? Talvez a nossa Alice aí tenha um medo grande da rejeição. E realmente, peraí, eu vou ficar com ele casado, porque se ele não ficar comigo é porque ele é casado, né? E eu acho o seguinte, gente. Claro, né? Eu acho que você tem aí também um... Bom, eu continuo achando que tem alguma coisa psicológica nisso tudo. Que eu tenho certeza que um dia você vai aí descobrir o porquê disso. Mas eu acho errado? Claro que é errado, né? Você sabe que o cara é casado, você está ali atrás dele. Agora, a errada é você? Não sei, porque você é solteira. Quem é casado é o cara. Ele que não tem que cair. Ai, não vem com essa... Ai, mas ela deu em cima do cara. Sim, e o cara não sabe falar não? É igual o meu pai me ensinou desde pequena. Não aceite balas de estranho. Não aceite caronas de estranho. Então, o cara vai me oferecer uma carona, vai falar, não, mas entra aqui. Não, mas eu aprendi a vida inteira que não é pra eu aceitar carona de estranho, nem balas de estranho. Se eu entrar, é porque eu quis, né? Ainda mais eu sendo maior de idade. Que é o caso aqui. Eu estou ainda falando de criança, mas aqui estamos falando de homens maiores de idade, vacinados. Então, assim, ela faz o jogo dela. Ela está errada? Ela está errada, lógico, né? Ela está lá atrás de um homem casado. Eu poderia estar atrás de um homem solteiro, né? Agora, mais errado ainda, está quem cai na armadilha dela. Vocês não acham? Porque ela é uma mulher livre. Ela não tem nada a perder. Eu acho que a partir do momento, igual o psicólogo falou, se você... Porque tudo é questão de conversa, gente. Se você tem um relacionamento aberto, o seu marido aceita, você aceita e vocês são felizes assim, eu não vejo problema nenhum nisso. Entendeu? Então, assim, tem gente que vive esse tipo de relacionamento. Isso é um problema? Não, não é um problema. Um problema é quando um quer de uma forma, o outro não aceita e você impôs aquela pessoa a aceitar ser da forma que você quer. Então, isso é um problema. Isso está errado, né? Agora, esses caras são casados. Quem deve respeito à mulher deles, são eles. E não vem me falar que é porque uma menina de 24 anos, bonita, chegou na minha frente, se jogou em cima de mim. Porque quando dois não querem, né? Eles não brigam. Eu penso muito assim. Eu sempre fui o tipo de mulher que eu sempre pensei assim, Ah, se o cara me trai, eu vou lá xingar a mulher? Não! Como eu vejo muitos, o homem trai, a menina vai lá querer dar na cara da mulher, esculhambar a mulher. Mas, peraí, a mulher não tem nada a ver com você. Ela está cagando para você, entendeu? Ela não tem nada a ver com a sua vida. Quem te deve respeito é o seu marido. É ele que está casado com você. É ele que te deve respeito. Eu duvido que ela botou uma arma e fez ele ir para um motel com ela. Ela seduziu? Ela usou as armas dela. Agora, e aí? Ele não sabe falar não? Então, eu quero que vocês comentem muito aí nessa história. O que vocês acham disso? Ah, Dani, a mulher foi uma cachorra, tal, 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 tal. Ok. Mas me fala a parte do homem também. Eu quero que vocês olhem os dois lados. E eu sei que muitas meninas aqui que me seguem já foram traídas. Eu já fui traída. Eu acho que... Uma vez eu falei isso num vídeo, né? Levante a mão quem nunca foi traída. E uma menina falou, eu nunca fui traída, Dani. Sou casada há não sei quantos anos e nunca fui traída. Que bom, né? Porque, gente, eu além de ser traída... Não por marido, tá? Por namorado. Eu além de ser traída por um ex meu, que eu era apaixonada por ele. Eu não fui traída. Eu peguei ele com a mulher, sabe? E ele teve aquela cara de pau de falar pra mim aquela famosa frase assim... Dani, o que você está vendo não é o que você está pensando. Gente, ele agarrado com a mulher, cara. E veio falar pra mim que o que eu estava vendo não era o que eu estava pensando. Agora me fale. A culpa é dela? Lógico que no dia eu queria dar a cara dela, né? Mas a culpa é dele. Porque isso foi numa praia. E eu lembro que desse dia ele me ligou. Ele falou assim que ele não ia poder ir pra praia. Que ele tinha um negócio pra resolver. Mas fique em casa que eu vou passar aí à tarde. Tipo... Não sai. Não vai pra praia você também. Só que ele é tão... Ele foi tão... Azarado. Que a Márcia... Que a Márcia é minha amiga há muitos anos, né? Márcia de Miami, que eu sempre estou na casa dela. Minha amiga da Flórida, da Lourinha. Ela... A gente estava em Aracruz nessa época. E a gente... Peraí pra praia. Tinha que ir de carro. Anos 30 minutos, sei lá, até a praia de Coqueral. Conclusão. Márcia passou lá em casa. E a gente foi pra essa praia. Eu falei... Ah, eu só vou ver ele à noite. Ele está lá resolvendo as coisas dele. Nós vamos pra praia. E quando eu chego na praia... Quem está na praia é o bonito com a menina. Então, assim, gente... Ele já fez tudo de casa pensado, né? Ela... Coitada. Acho que nem sabia que ele tinha namorado. Aliás, nem ele sabia que tinha namorado, né? Porque estava lá com outra. Então, é por isso que eu falo. Eu não... Eu, sinceramente... Uma traição... Eu não acho que a culpa é da... Da mulher, não. Não acho, não. Quem me deve satisfação é ele. Igual o Marcos. Se um dia eu descobrir que o Marcos me traiu. Sim, o Marcos está sempre viajando. Está sempre sozinho. Se me trair... Sei lá se ele fala aí que é casado. Agora, se ele me trair, eu vou em cima da mulher? Não. Se ele me trair, eu tenho uma decisão a tomar. Eu aceito e continuo com ele. Eu não aceito e caio fora. Não é? Bom, me falem aí o que vocês pensam sobre isso. Beijo, Alice. Um beijo para todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.